Olá, seja bem-vindo ao programa Em Tese, uma iniciativa da Escola de Governo. A EGESP mantém um programa de apoio aos servidores que querem se aperfeiçoar em cursos de pós-graduação. No programa Em Tese, vamos conhecer o que esses servidores estão pesquisando e como a administração pública pode se beneficiar dessas produções acadêmicas. Hoje recebemos Kalel Delfino, agente fiscal de rendas, que vai falar um pouco sobre seu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Fiscalização Através das Redes Sociais. Bem-vindo, Kalel. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Kalel, por que você decidiu fazer um trabalho sobre fiscalização tributária através das redes sociais? Por que você escolheu esse tema para sua pesquisa? Bom, desde a minha formação original, que é a ciência da computação, eu sempre tive vontade de continuar meus estudos e durante um tempo eu fiquei fazendo uma pesquisa sobre o que eu poderia atuar de volta aos estudos e uma das coisas que eu sempre tive uma ligação forte foi com o direito. Então, na minha formação original, a ciência da computação não tinha nada a ver com o direito, mas eu sempre tive essa vontade de estudar alguma coisa ligada ao direito. Na verdade, eu quase acabei fazendo direito para a faculdade, eu mudei ali no finalzinho do ano de cursinho, eu acabei indo para a computação. Não me arrependo porque eu gosto muito da área de TI, uma área bem dinâmica, gosto muito de trabalhar, gosto muito de atuar com tecnologia, mas eu sempre gostei do direito. Então, quando eu vim para a Secretaria da Fazenda, eu percebi que muitos colegas, eles acabavam, muitos não eram formados em direito e acabavam fazendo direito como segunda formação. Então, eu fui pesquisar, talvez seria uma oportunidade de continuar meus estudos, e nessa pesquisa eu acabei encontrando o curso de especialização em tecnologia na informação e direito, na verdade direito e tecnologia na informação da USP, é uma parceria com a Poli, e eu acabei estudando, analisando o curso e vi que era bem a minha cara porque eu unia a tecnologia na informação e também unia a questão do direito. Surgiu até que, de forma natural, essa questão das redes sociais. É uma coisa que está bem voga, o uso da informação das redes sociais, e na fiscalização a gente não vê isso sendo discutido academicamente. A gente vê notícias de que o físico está utilizando dados para determinados procedimentos, fiscalização, mas a gente não tem um estudo mais aprofundado do que é legalmente permitido, que não é legalmente permitido. Então, eu procurei pegar esse assunto porque envolvia esses dois campos, tecnologia e direito, e também poderia ser aplicado a fiscalização da Secretaria da Fazenda, que é onde eu trabalho. legal. Para começar, eu queria que você falasse um pouco o que é a fiscalização tributária e quais os mecanismos que os fiscais têm à sua disposição para fazer a fiscalização das empresas. Quais são os recursos que eles têm? A fiscalização tributária, ela é, no modo geral, ela é um conjunto de procedimentos que o fisco utiliza para assegurar que o contribuinte está cumprindo a legislação tributária. Isso inclui não só a fiscalização propriamente dita, mas inclui todos os procedimentos de orientação. Então, normalmente os fiscos dos entes federados aqui no Brasil, eles têm o que a gente chama de consultoria tributária, que é um órgão que ele faz a orientação de como deve ser interpretada a legislação tributária para o contribuinte. Isso está incluído no que a gente chama de fiscalização tributária. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um outro programa, que é o programa Nos Conformes, que também ele faz esse papel de orientar o contribuinte. A gente tem também na fiscalização tributária os procedimentos relacionados à seleção de qual contribuinte vai ser de fato fiscalizado. Também a edição de normas que obrigam o contribuinte a fazer determinada coisa, como por exemplo a emissão de nota fiscal ou a obrigação do contribuinte em participar de algum cadastro, como o Cadesp aqui no estado de São Paulo. Tudo isso engloba a fiscalização tributária. E dentro desse conceito maior da fiscalização tributária, uma coisa que eu coloquei nesse meu trabalho também, é que existe o que eu chamo de fiscalização tributária em sentido estrito. Essa fiscalização tributária mais limitada é a fiscalização tributária propriamente dita. Ou seja, é quando o fiscal, depois que foi selecionada a pessoa ou a empresa, o fiscal vai começar um processo de investigação, de olhar exatamente quais são os fatos que envolvem o contribuinte, para identificar se existe ou não algum fato gerador de algum imposto, de algum tributo, e determinar se houve algum descumprimento da legislação tributária e se houve aplicar alguma sanção. Então, eu vejo que existem duas fiscalização tributária. A mais geral, que engloba todos os procedimentos, e uma de sentido estrito, que é quando o fiscal vai de fato olhar o contribuinte mais de perto e ver se está tudo certo com a documentação, com o cumprimento da legislação tributária. E os recursos que o fiscal tem, hoje com a tecnologia deve estar bem avançado? Hoje, tudo é sistema da informação. Antigamente, os fiscais falavam de lambernota, era tudo muito em papel, arquivo, você tinha que chegar na empresa e num procedimento de fiscalização você tinha que pegar todos os documentos para depois analisar um a um. Não, hoje é tudo eletrônico, já há muitos anos já existe a nota fiscal eletrônica. E os procedimentos, eles são assim, os recursos que os fiscais têm basicamente são sistemas de informação. Então, o fiscal, ele olha os sistemas de informação dos mais variados tipos, que coleta informação de cadastro do contribuinte, da situação fiscal do contribuinte, faz cruzamentos entre esses dados e algumas vezes tem que ir lá pessoalmente, né, fazer alguma visita o contribuinte, ver se a empresa, no caso de uma empresa, ver se a empresa existe e tudo mais. Mas a maioria dos recursos são totalmente de sistemas de informação. Então, são vários sistemas que o fiscal, ele analisa, né, verifica, e já naquele sistema ele consegue avaliar se a legislação tributária tal não está sendo cumprida. Entendi. E para fazer a fiscalização, a gente tem um universo enorme de empresas, de contribuintes, e como se faz a seleção de quem vai ser fiscalizado? Existe alguma regra que você pode contar, assim, em relação à seleção da pessoa, da empresa para ser fiscalizada? Sim, existe um procedimento, só que a legislação, ela não deixa engessado exatamente a forma como o fisco, ele vai determinar qual contribuinte vai ser, de fato, fiscalizado, tá? Isso tem um lado bom, porque a fiscalização tributária, ela é uma... Ela é um processo complexo, né? Então, a Secretaria da Fazenda, mesmo aqui do Estado de São Paulo, divulga, muitas vezes, esquemas de sonegação que são desmantelados, e você consegue ver que são sistemas complexos que envolvem contribuintes de outros estados, tudo feito com laranjas, né, para ludibriar o pagamento do imposto, tá? E isso, você não conseguiria fiscalizar de forma eficiente uma situação dessa se houvessem regras muito rígidas na legislação. Então, a legislação, de um lado, ela não coloca essas regras muito rígidas e ela deixa de forma flexível para o fisco decidir quem que vai ser. Mas, de um outro lado, eu vejo um lado negativo disso também, que é, acaba ficando um pouco não transparente, né? Então, por que que o fisco escolheu e não escolheu a empresa do outro lado da rua, tá? Então, assim, hoje tem, de fato, essa falta de transparência, justamente por não haver regras bem definidas, né? Mas eu acho que isso pode ser endereçado de outras maneiras. Aqui no estado de São Paulo eu vejo que uma coisa, um dos efeitos desse programa Nos Conformes é justamente esse, é dar um pouco mais de transparência no procedimento de escolha do contribuinte para fiscalização. Então, esse programa Nos Conformes, né, ele altera o paradigma que existia antes na Secretaria da Fazenda, que era a de simplesmente visitar um contribuinte ou iniciar um procedimento de fiscalização, identificar um problema e já aplicar alguma sanção, alguma multa. Não, agora a ideia que veio com esse programa Nos Conformes é que a gente explique para o contribuinte onde que ele está errando, quais foram as infrações que ele cometeu e dê um tempo para o contribuinte se autorregularizar. Então, isso acaba deixando mais transparente o processo de seleção dos contribuintes, porque a partir do momento que o contribuinte já recebeu um aviso, ele já sabe o que ele fez de errado, ele já sabe como ele tem que fazer para consertar o que ele fez de errado e ele não fez, então automaticamente ele já sabe que ele já está na mira de uma fiscalização que porventura pode aplicar uma multa para ele. Então, acho que isso também ajuda a deixar mais transparente. Mas não existe um procedimento, uma cartilha engessada exatamente de como o fiscal tem que fazer para selecionar uma empresa. É um estudo, uma operação ali, o pessoal da inteligência fiscal, eles determinam, através de cruzamentos de informações, quais são os contribuintes que devem ser fiscalizados e o fiscal em campo, o fiscal externo, ele vai lá e fiscaliza a empresa ou a pessoa. Não existe uma cartilha bem definida em relação a isso. Entendi. Agora, vamos falar sobre o outro tema do seu trabalho, que é a questão das redes sociais, propriamente ditas. É um tema bem inusitado, eu acho que você teve alguma dificuldade para encontrar bibliografias sobre tributação e redes sociais, mas vamos falar sobre a questão da privacidade, que é um tema que você discute bastante no seu trabalho, com o surgimento e a disseminação das redes sociais. Isso, Facebook, Instagram, WhatsApp e uma série de outras redes sociais trouxeram à tona uma série de discussões em relação à privacidade. mas, ao mesmo tempo, são as pessoas que se colocam, colocam fotos, colocam coisas íntimas para o público, e isso é estimulado por essas redes sociais. Eu escuto muito isso, de que agora acabou a privacidade, não tem mais privacidade, esquece. Mas eu discordo um pouco dessa visão, acho que a gente está agora, agora que a gente precisa discutir de privacidade, na verdade, agora que a privacidade está em perigo, e agora que a gente precisa discutir isso. E eu também discordo que as pessoas não ligam muito para a privacidade. Eu vejo assim, dois mitos. Um é de que a privacidade, as pessoas não ligam para a privacidade. Então, a gente vê, o próprio Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, ele dizia já há uns 10 anos atrás, ele dizia que, na verdade, as pessoas não queriam mais, elas não se importavam mais pela privacidade. Isso era um novo traço cultural das sociedades modernas, que as pessoas queriam divulgar mais as informações pessoais. E o Facebook estava nesse meio atuando para conseguir que as pessoas endereçassem esse desejo de divulgar as informações pessoais. E hoje o Zuckerberg não fala mais isso, então você vê que teve uma evolução em relação a esse discurso. Hoje o Facebook faz um discurso de que não, nós protegemos os dados pessoais e nós não vamos divulgar dados pessoais que você não queira que sejam divulgados. Então, assim, mudou 180 graus o discurso que o Facebook tinha em relação a isso. Isso é um reflexo de que, na verdade, as pessoas, sim, elas ligam para a privacidade. Nunca existiu, de fato, essa situação de que as pessoas deixaram de se importar. O que aconteceu é que, com a introdução das redes sociais na vida das pessoas, que eram-se dinâmicas que, muitas vezes, aparentam ser uma falta de zelo pela privacidade, principalmente nos mais jovens, né? Mas, na verdade, se você analisar de perto, você vai ver que, assim, toda a informação era divulgada dentro de um contexto. Muitas vezes a pessoa, ela, naquele afã de divulgar uma informação, ela nem, na verdade, ela está pensando que está protegida, de certa forma. Ela não tem essa visão de que a privacidade dela está em jogo. Então, isso é construído pelas próprias redes sociais. É o interesse comercial que existe nessas empresas, não só o Facebook, mas todas as empresas. Elas têm o interesse de que as pessoas divulguem as informações. Então, assim, é criado um cenário em que a pessoa fica confortável para divulgar as informações, mas isso não significa, necessariamente, que as pessoas, elas não ligam para a privacidade, tá? Um outro ponto que eu acho que as pessoas que acham que acabou a privacidade, que não tem mais privacidade, elas batem bastante, é o fato de que acharem que, uma vez que a informação ela está divulgada, acabou a privacidade, não tem mais o que fazer. E isso também não é verdade. E a gente teve um exemplo muito bom aqui no Brasil em relação a um site que chamava Tudo Sobre Todos. Esse site Tudo Sobre Todos era um site que ele pegava informações públicas em vários pontos diferentes. Então, ele pegava o seu endereço de algum cadastro do governo, pegava o seu telefone de um outro, o seu CPF de um outro, alguma publicação de diário oficial, juntava tudo isso, essas informações, fazia um dossiê com informações públicas e vendia para quem quisesse comprar todas as informações de uma pessoa foi pelo CPF ou pelo nome da pessoa. E quando esse site foi lançado, houve uma comoção, porque as pessoas, ué, como assim? Minhas informações estão à venda, você não pode fazer isso com as minhas informações, tal. E o site se defendia dizendo, não, essas informações são públicas. Sim. Resultado, o Ministério Público entrou com uma ação e o site acabou sendo do ar. Ou seja, as pessoas, elas ligam para a privacidade e, mesmo que a informação seja pública, existem questões de privacidade envolvendo aquela informação. Então, assim, não é o fato de que caiu na internet e já era, acabou a privacidade, não. A gente tem muitas discussões. Outra coisa também que mostra que a discussão da privacidade ainda é muito importante é o número de leis que estão sendo publicadas nesse sentido. Então, aqui no Brasil a gente teve a lei de proteção de dados pessoais, lei geral de proteção de dados pessoais, que é uma lei bem abrangente em relação à privacidade. Nós já tínhamos, em 2014, o marco civil na internet que também já falava bastante sobre privacidade. E não só no Brasil, em outros países ao redor do mundo estão sendo criadas leis nesse sentido. Ou seja, são as populações que estão pressionando os parlamentos, as casas legislativas de cada nação a editar, a publicar leis nessa direção. Então, assim, as pessoas ligam sim para a privacidade, não existe essa questão de que a privacidade nos dias de hoje acabou. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que discutir bastante e eu vejo isso cada vez mais evidente nas discussões. Nas notícias do SAIS, hoje, se você abrir um site de tecnologia, você vai ter notícias de tecnologia, mas você vai ter muitas notícias de vazamentos de dados, notícias de violações de direito à privacidade. Então, assim, isso entrou na mídia também especializada como um assunto importante, tá? Então, assim, essa discussão ainda está envolvida. É, a área do direito digital é uma área em ascensão, né? Sim, com certeza, com certeza. E a privacidade está no meio. Com certeza. E agora vamos tentar mostrar a relação entre fiscalização tributária e uso das redes sociais, né? Porque esse é o tema do seu trabalho. Então, você fala que nem toda a informação que está divulgada na rede social, ela pode ser usada para outros fins que ela não foi o objetivo que a pessoa colocou, né? E em relação à fiscalização. A fiscalização tributária, como você falou, tem uma série de recursos, o fiscal tem à disposição uma série de sistemas, de informação para fazer essa fiscalização. ele pode usar as redes sociais, essas informações que o próprio contribuinte, seja por descuido, ou ele, por exemplo, quer mostrar, eu tenho um carrão assim, eu tenho um novo apartamento, isso, uma foto, as viagens que ele faz, isso tudo pode ser utilizado pela administração pública, em especial pelo Fisco Paulista, para abrir uma investigação, como que é? Eu não sei se isso já é utilizado, mas poderia ser utilizado? É, isso foi exatamente o meu trabalho, né? Porque assim, a fiscalização, ela tem o poder de acessar dados, mesmo que esses dados não sejam públicos, tá? Então, por exemplo, o fiscal, ele pode solicitar dados bancários de um contribuinte para avaliar se aquele contribuinte, por exemplo, no caso do imposto de renda, né, se a renda dele é compatível com o patrimônio, tá? Então assim, a administração pública, quando está agindo como fiscal, né, fiscalização de tributos, a administração, ela pode, pode acessar informações que não estejam publicadas, tá? Agora, isso tem que ser feito de forma proporcional. Então, no Estado Democrático de Direito que a gente vive hoje, a gente tem, o Estado, ele pode fazer determinadas ações, desde que elas sejam proporcionais ao fim que ele está perseguindo. Então, no caso dos dados de redes sociais, que é uma das conclusões do meu trabalho, é que se aquele dado, ele está, ele está restrito, ou seja, o usuário, ele colocou uma proteção no dado de que só apareça para ele mesmo, ou só apareça para uma pessoa ou para um grupo pequeno de pessoas, ou seja, não é um dado que está divulgado na internet, eu entendo que a fiscalização tributária não pode solicitar aquele dado. Porque numa rede social, você tem dados dos mais íntimos, assim, hoje a gente, todo mundo usa a rede social, né? A gente sabe que numa rede social, e quando eu falo rede social aqui, não é só Facebook que você posta, é o que você conversa no Messenger do Facebook, ou o que você conversa no WhatsApp, ou, sabe, tudo que está naquela rede social. Tudo está registrado. Tudo está registrado, são dados que estão nas redes sociais, e esses dados que estão restritos, né, que ninguém vê, que só você é um número pequeno de pessoas vê, eu entendo que o fisco não pode, porque seria muito desproporcional um fiscal atuando na fiscalização de tributos, pegar dados íntimos para tentar identificar alguma infração à legislação tributária. Então, recentemente a gente teve um julgado bem interessante no STJ, que o STJ decidiu que um policial que pega o celular de algum suspeito, ele não pode desbloquear aquele celular, ele não pode pegar as informações dentro daquele celular, sem autorização judicial. Então, ou seja, o STJ decidiu que o Estado, ele necessita de uma autorização judicial para ter acesso a dados que estão no celular, na investigação de um crime, no caso era um policial, havia uma investigação de um crime, né? Se nesse caso de investigação criminal você precisa de uma autorização judicial, no caso da fiscalização tributária, que muitas vezes vai fiscalizar uma infração da legislação tributária que nem crime é, então assim, não faz sentido o fiscal ter esse poder de conseguir vasculhar toda a sua vida para identificar algum problema que você tenha em relação aos seus tributos. Então, é totalmente desproporcional. Seria muita informação para você colocar na mão do Fisco para ele identificar ali alguma coisa que você deixou de pagar ou não deixou de pagar, tá? Eu entendo que o Fisco não pode fazer isso. Em contrapartida, que você comentou, né? Ah, a pessoa posta um carro e tal, essas informações que estão divulgadas, né? Eu não chamo nem de informações públicas para a gente não ter aquela impressão de que são informações que a gente pode fazer o que a gente quiser, não é bem assim. Mas assim, as informações que estão disponíveis na internet, o Fisco pode utilizar, lógico, né? Não faz sentido a pessoa estar lá ostentando que tem muito e na Receita Federal está declarando que não tem nada, né? A própria Receita Federal, ela divulgou algumas informações de redes sociais que ela utilizou para poder lavrar autos de infração para os contribuintes. Então, por exemplo, o contribuinte, ele se identificava como vendedor da empresa, mas no vídeo da festa da empresa, que estava no YouTube, todo mundo, ele falava com o Sousar como se fosse dono. Então, na verdade, ele era o dono. E também laranjas que são utilizados como donos de empresa, mas, na verdade, são pessoas humildes, tal. Então, isso tudo você consegue identificar nas redes sociais em dados que estão publicados, tá? Entendo que esses dados, sim, o Fisco pode utilizar. Mas, assim, toda vez que você vai entrar na seara da privacidade de um cidadão, em qualquer procedimento administrativo, você tem que respeitar alguns requisitos. Um dos requisitos é a forma. Ou seja, deve ser feito de forma que o contribuinte consiga se defender caso tenha algum abuso da autoridade que está fazendo a fiscalização. Então, eu entendo que esses dados podem ser utilizados desde que exista um procedimento já iniciado, que é aquele procedimento de fiscalização tributária em sentido estrito que eu comentei anteriormente. Então, tem que ter uma fiscalização, uma ordem... Aqui em São Paulo a gente chama de ordem de serviço fiscal. Tem que ter uma ordem de serviço fiscal aberta para que o fiscal possa, assim, lá se debruçar nesses dados que estão divulgados, tá? Sem isso, você não pode simplesmente, aleatoriamente, lá, indiscriminadamente, pegar os dados que estão lá divulgados, tá? Eu também acho que, justamente por esse motivo de você não poder pegar os dados sem ter uma ordem de fiscalização aberta, eu também considero que o Fisco, ele não pode coletar os dados antes de existir qualquer suspeita ali em relação ao contribuinte. Então, por exemplo, não poderia existir um programa de coleta indiscriminada de dados para montar um banco de dados e depois utilizar aquele banco de dados para identificar algum problema. Eu entendo que isso também é desproporcional, porque você estaria pegando dados, mesmo que estão publicados na internet, você estaria pegando dados de pessoas que, sob elas, não pesam nenhuma suspeita, e não existe nenhum procedimento formal aberto contra aquelas pessoas. Então, por esse motivo, você não pode simplesmente pegar esses dados e depois ver o que eu vou fazer com eles, tá? Então, eu entendo que o Fisco, ele pode, sim, utilizar as informações que estão publicadas na internet, mas só no âmbito de um procedimento que já esteja aberto em relação ao contribuinte. Entendi. E agora, para a gente fechar a nossa conversa, você citou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada no ano passado. Foi isso. Agora ela vai entrar em vigor em 2020. Vai entrar em vigor em 2020, né? E ela promove uma série de alterações aí, tanto para as empresas privadas, que detêm informações pessoais do cidadão, quanto para o setor público, né? E quando você escreveu esse trabalho, ainda não tinha sido aprovada. Você tem alguma... você sente que houve alguma alteração nas conclusões do seu trabalho com essa aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Ou ela só confirmou aquilo que você chegou ao final nas conclusões? Na época que eu estava fazendo meu trabalho, essa lei era um projeto ainda, né? Não existia ainda. Porque, assim, o projeto vem de muitos anos atrás já, não é recente. E essa discussão de existir uma Lei de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil, então, ela é muito antiga. Na época, ela era ainda um projeto, né? A gente não sabia se aquilo poderia ser ou não aprovado. Mas eu até citei o projeto no meu trabalho. E agora, com a aprovação dela, né? É uma lei importante. É uma lei que ela foi... Ela deveria entrar em vigor esse ano. Foi adiado para o ano que vem. Então, até para as empresas se prepararem, né? Ela também vem no... Ela vem na esteira dessa discussão que existe em proteção de dados no mundo todo, né? Principalmente na Europa. A Europa, ela publicou recentemente também uma lei de proteção de dados pessoais dos cidadãos europeus. E uma das coisas que essa lei falava era que os países que processam dados de cidadãos europeus, né? Ou as empresas europeias que têm representação em outros países, né? Esse país, ele também tem que ter uma proteção de dados compatível com a proteção europeia. Então, isso acabou acelerando a discussão aqui no Brasil, né? Até por uma questão comercial. Então, as empresas brasileiras que querem fazer negócio com as empresas europeias e vice-versa, isso teria afetado caso o Brasil não tivesse uma proteção de dados adequada, né? Então, por isso surgiu essa lei. Eu acho que ela... Ela confirma muitas coisas que eu coloquei no meu trabalho. Uma das coisas que a lei fala explicitamente é que os dados que são publicados, que estão na internet, por exemplo, né? A lei não fala só de dados digitais, tá? Ela fala de qualquer tipo de dado pessoal, no papel, etc. Mas a lei, ela fala explicitamente que os dados, uma vez que estão publicados, não necessariamente o titular daqueles dados perde o direito sobre aqueles dados, tá? Então, o titular ainda tem uma expectativa de privacidade em relação àquilo, tá? Então, é bem na linha do que a gente conversou e que tá no meu trabalho, que é... Os dados estão na internet, ok, mas aqueles dados, eles não estão acessíveis pra deles se fazer qualquer coisa, tá? Um outro ponto muito interessante dessa lei é que ela também se aplica ao setor público, que você conversou. Então, assim, a Secretaria da Fazenda, todos os órgãos do setor público, eles vão ter que se adequar à lei, tá? Só que, assim, vai depender muito também da autoridade, quão autuante vai ser a autoridade. A lei, ela criou o que a gente chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Essa autoridade, ela ainda não foi instituída formalmente, ainda estão sendo feitas as nomeações, tá? Mas vai depender muito da atuação dessa autoridade, de quão autuante ela for na proteção dos dados pessoais, fazer alguma diferença ou não à lei, tá? Ela se aplica ao setor público, o setor público tem que se adequar à lei, mas se de fato vai pegar, a gente tem que esperar qual vai ser a atuação do setor público aqui no Brasil. Obrigado, Caléo, pela sua participação, muito legal a sua pesquisa e eu acho que o mais interessante é como você conseguiu trazer o seu conhecimento, a sua experiência como fiscal, né, pra academia e conseguiu trazer um tema aí que acho que poucas pessoas já se debruçaram sobre isso e é um tema aí pra novas pesquisas, pra quem estiver interessado também. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre isso, acho que é um tema que vai ficar cada vez mais, com maior importância pra sociedade, né? e espero que eu tenha contribuído de alguma forma pra Secretaria da Fazenda e pro Estado como um todo. Obrigado. Música 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 Música